Bem-vindos a mais este debate legislativo às 22 em direto, RTP1 e RTP3. Esta noite, dois homens com percursos políticos e ideias bem distintas. Os programas de ambos já estão apresentados, já são conhecidos. Vamos então ao debate frente a frente esta noite. Rui Rio, presidente do PSD, que está nos nossos estúdios do Porto. E aqui em Lisboa comigo, Rui Tavares, cabeça de lista por Lisboa do Livre. Muito boa noite aos dois. Bem-vindos mais uma vez. Rui Rio, começaria por si, porque apresentou então ontem o programa do PSD e uma proposta de redução de impostos. IRC, IVA da restauração e só no IRS estamos a falar de 800 milhões de euros a menos em quatro anos. Ontem já explicou no outro debate porque é que vai fazer ou propõe baixar estes impostos. A pergunta que lhe faço é como é que vai compensar as receitas que se perdem com esta descida de impostos. Todos nós, obviamente, queremos pagar menos impostos. A questão é, e depois, como é que o Estado vai assegurar sem estas receitas as suas funções? Exatamente. Muito boa noite aos dois e os meus parabéns pela pergunta. A pergunta faz todo o sentido porque quem não domina as questões da economia necessariamente faz essa pergunta. Ele corta impostos, portanto vai ter menos receita. Como é que ele vai fazer? Vai ter de cortar na despesa. Mas não é assim. Não é assim porque o produto interno bruto cresce, a economia portuguesa cresce. E ao crescer, aquilo que é a nossa estimativa ao longo destes quatro anos é que em 2026 nós vamos ter mais 17.300 milhões de euros de receita motivado pelo crescimento nominal do produto interno bruto. Ora bom, a questão que se coloca é, não é um excedente, enfim, essa receita adicional que nós temos por força do crescimento económico, o que é que lhe fazemos? E é aí que muito claramente o PSD diz o que faz. Peguem 11,5% disso e dediquem à redução de impostos, que são 2 mil milhões de euros. Peguem 23% desse valor e dediquem à redução do déficit. São 4 mil milhões de euros. E peguem 65,5% desse valor, que são 11.300 mil milhões de euros. Então o que está a dizer é que até agora estão a ser cobrados... Quer isso dizer então que até agora têm estado a ser cobrados impostos a mais nos últimos governos? Exatamente, o que tem acontecido até à data... Só no PS ou também nos governos PSD? Não, nos governos PSD, em qualquer governo, vamos lá ver uma coisa, sempre que o produto cresce, sempre que a economia cresce, o Estado tem mais receitas. Quando a economia cai, o Estado tem menos receitas. Portanto, sempre que o Estado tem mais receitas, tem de saber o que lhes faz. Há uma parte que está logo consignada ao aumento de despesa, como eu aqui digo, na exata medida em que os funcionários públicos têm de ter aumentos salariais. Vamos pôr os funcionários públicos a perder mais por dentro do que comprar ainda. Portanto, têm de ter um aumento, pelo menos a inflação. Depois há as carreiras na função pública, muitas vezes congeladas, que agora nós temos de cumprir. E, portanto, isto obriga necessariamente a um aumento da despesa, nem que seja muito rigoroso. Tem de aumentar a despesa. Agora, não pode aumentar a despesa por esse valor todo, como o PS faz, que aumenta a despesa por esse valor todo, ainda aumenta os impostos para ter mais receita e depois gasta tudo. Vou passar a palavra, mas diga-se, se é assim tão fácil, porquê é que não foi feito até agora? Uma boa pergunta, não é? Já devia ter sido feita. Nós, em 2019, propusemos isso. Mas também, deixa-me dizer-lhe, nos segundos, se eu tivesse ganho as eleições em 2019, com a pandemia como tivemos, também não tinha conseguido. Portanto, vamos lá ser sérios, não é? Rui Tavares, é através da redução de impostos que poderemos melhorar a economia ou há aqui um risco, por exemplo, de, com isso, ser necessário depois cortar em algumas prestações sociais? E já vou também falar com o Rui sobre isso. Boa noite. Neste dia triste, marcado pelo falecimento de Lourdes Castro, uma das maiores artistas portuguesas, é também um dia feliz para muitas famílias porque é o 12º aniversário da aprovação pela Assembleia da República do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, para as famílias que festejam hoje o meu feliz aniversário. Tenho pena de não estar com o meu parceiro de debate no Porto, quando soube que não tinha disponibilidade para vir a Lisboa, disponibilizei-me para fazer o debate remotamente, mas disponibilizei-me também para ir ao Porto fazer o debate consigo e tenho pena de as condições técnicas da RTP não o terem permitido. Eu concordo com o Rui Rio, mas com o Rui Rio de 2017, que na sua moção estratégica ao PSD dizia que a maior parte dos investidores não elege a carga fiscal como um dos entraves ao investimento em Portugal, mas antes a burocracia, a instabilidade, as alterações recorrentes ao quadro existente, bem como a morosidade na resolução dos litígios. Vivemos a situação de ilusão fiscal, de duvidosa transparência e eficácia no que respeita à execução orçamental. Eu, de facto, acho que o nosso caminho tem que ser outro, não o de pôr o carro à frente dos bois, mas o de fazer crescer o perímetro de coleta fiscal do Estado através de uma economia que seja mais especializada, que tenha mais incorporação de conhecimento e tecnologia, uma economia do conhecimento e descarbonizada, que seja altamente avançada e altamente inclusiva ao mesmo tempo e que permita, pelo crescimento dessa economia, pelo seu maior valor acrescentado, fazer uma recolha de recursos para o Estado maior, mais alargada, que permita diminuir os impostos da família mediana, porque é aí que importa fazer crescer os impostos e, por exemplo, os impostos que são mais regressivos como o IVA. A receita que Rui Rio aqui apresentou é algo que ninguém pensou até agora de outra forma? Por que é que não foi feita? Se é fácil, atendendo às palavras que foram aqui ditas. É possível reduzir? Uma pergunta muito simples. O IRC, o IRS e o IVA da restauração e continuar a assegurar as punições do Estado? Bem, Rui Rio disse-nos num debate recente que não era crente, mas eu acho que o programa do PSD acredita em milagres, porque, de facto, não é possível fazer estas reduções de impostos e prometer algumas das coisas que o programa promete, mas não diz como executa. Quando a esquerda quer melhorar serviços públicos, quando quer ter serviços públicos de alta qualidade, que é aquilo que torna uma sociedade atrativa para os nossos imigrantes que saíram e querem voltar, para as famílias que desejam ter filhos e que, assim, podem ter filhos, a direita costuma sempre perguntar mas onde é que vão buscar o dinheiro? Para cortes de impostos feitos em momentos que ainda são de incerteza, que ainda são de crise pandémica e energética e de uma crise ecológica que não podemos esquecer, o que é preciso primeiro fazer é transformar a nossa economia através de um grande debate nacional que leva à especialização da nossa economia, que leva à transferência de conhecimento, que leva à reforma nas universidades, Portanto, Rui Tavares, não faz sentido fazer esta baixa de impostos? É arriscado? A baixa de impostos é uma consequência em alguns aspectos desejável, no IVA é desejável, no imposto que paga a família mediana é desejável, no IRC, deste caminho de desenvolvimento. Não se deve pôr o carro à frente dos bois. Rui Rio, disse e há pouco esclareceu que isto seria num cenário bom, ou seja, continuamos, no entanto, em pandemia e podemos ter uma inflação galopante atendendo aos sinais que temos mundialmente. Quer dizer que apresentam um programa mas que tem que ter um plano B se as coisas continuarem mal e que isto não é possível? Sim, não é num cenário bom, é num cenário normal. As projeções do Conselho das Finanças Públicas, este valor que eu dou de 17.300 milhões de euros de folga, no Conselho de Finanças Públicas dá 14 mil milhões de folga. Portanto, mas isso são as políticas invariantes, é senado a mudar. Como nós mudamos, como nós introduzimos mecanismos para que o crescimento seja maior, obviamente nós calculamos uma folga maior. Folga não é bem a palavra folga, enfim, um maior crescimento do produto. Agora, é absolutamente evidente, eu já tive oportunidade de dizer isso, que tudo isto só é possível numa situação de normalidade, numa situação muito boa, poderemos fazer mais. Numa situação em que a pandemia agora piorava, numa situação em que a inflação não abranda e as taxas de juros aumentam e os juros da dívida pública aumentam também, tudo isto tem de ser ajustado. Mas não tem de ser ajustado pelo PSD, tem de ser ajustado por qualquer governo que lá esteja perante um cenário destes. Se perguntar ao doutor António Costa porque é que não cumpriu nada do que prometeu em 2019, ele vai dizer porque houve uma pandemia. E é lógico, e é lógico que havendo uma pandemia não podemos agir como se não houvesse. Portanto, isto é o que nós temos de fazer, é o cenário normal. Também lhe queria pôr a questão, porque para crescer a economia temos que falar de salários, temos que falar também de prestações sociais. Quanto aos salários, acha que aumentar o salário mínimo, como propõe o PS, até 900 euros? Ou o livro que diz que devemos chegar até aos mil euros é algo que é irreal, atendendo àquilo que diz que o salário mínimo é que está alto demais e o médio é que está baixo? Não, o irreal, irreal não é. Agora, é um modelo de sociedade completamente diferente daquilo que eu proponho. Ou seja, o livro propõe um aumento até 2026 a 10% ao ano. Mais ou menos isto dá os tais mil euros, mil e poucos euros em 2026. É evidente que se as empresas tiverem de pagar esse salário mínimo nacional sem que a sua produção, os seus lucros, toda a sua atividade o justifique, aquilo que vai acontecer é que todos os demais salários não vão subir. E, portanto, nós estamos a nivelar por baixo. O que é que vai acontecer? Nivelamos por baixo já e nivelamos a economia por baixo também, porque aqueles mais bem preparados, ao não terem salários condignos, vão emigrar para outros países, designadamente para a Europa, onde o seu conhecimento nos permite ter bons salários. Portanto, nós não podemos nivelar por baixo, nós temos de conseguir que o nível salarial em Portugal suba como um todo e então o salário mínimo nacional vai arrastado dessa forma e vai subindo também. Só que só pode subir à medida que a economia produz, à medida que a economia permite que seja pago. Agora, resumindo e concluído... Portanto, um aumento por decreto, Rui Rio, só para que fique claro, um aumento, acha que o salário mínimo nesta altura erradamente foi subido? Eu acho que o aumento pode ser por decreto, com certeza, desde que haja a preocupação de dar um aumento de acordo com aquilo que a economia pode. E a economia, o que é que pode? Pode a taxa de inflação, mais os ganhos de produtividade. Isto é o que pode. E eu sou defensor que para lá da inflação e os ganhos de produtividade, há-lhes um pouquinho mais para puxar realmente pelo salário mínimo nacional, se é necessário puxar. Agora não, ao ponto de... Muito bem, para equilibrar os tempos. Salário mínimo ficar dependente dos outros salários, ou seja, mil euros é uma proposta que está contrariamente àquilo que foi defendido aqui. E é isso que o livro defende. Em primeiro lugar, os números de Rui Rio estão errados. Para chegarmos aos mil euros em média anual mensualizada, ou seja, 12 meses, para podermos comparar bem com os nossos parceiros europeus, precisamos de um aumento que, aliás, é um pouco abaixo do aumento que ocorreu ainda há poucos dias a 1 de janeiro, de 6%. Mas eu concordo que é preciso ir mais longe e que poderia ser importante numa altura em que a inflação não fosse tão alta, fazer um aumento mais vigoroso. Porque, repare bem, nós tínhamos uma proporção do salário mínimo espanhol de cerca de 80%. O salário mínimo português valia, até há poucos anos, 80% do salário mínimo espanhol. Agora vale 70% do salário mínimo espanhol. Isto é um risco gravíssimo para a nossa economia, porque significa que a mensagem que nós estamos a enviar ao investidor estrangeiro é que na economia ibérica tão integrada, quem quer fazer um investimento numa economia de um valor mais acrescentado, mais qualificada, vai para a Espanha, em Portugal compete pelos baixos salários. Nós não podemos deixar que isto aconteça e o que o livro propõe é que façamos gradualmente e sempre com um olho na inflação, que agora está mais alta, um caminho de reaproximação dos 80% do salário mínimo espanhol. Não é pedir demasiado, mas temos que fazer mais. Temos também que aumentar os salários médios e outras formas de rendimento. E como é que isso faz? Através de um pacto para o trabalho, o rendimento e a proteção social, por exemplo, que nos permita a prazo instituir um rendimento horário mínimo garantido para os trabalhadores independentes, de que quase não se fala. Há falsos recibos verdes que devem ser contratados e precisamente para isso devemos tornar o rendimento do verdadeiro trabalhador independente um rendimento que possa vir a subir, porque são, em boa parte, não só, mas também profissionais mais qualificados e temos que ter uma estratégia de desenvolvimento baseada num grande debate nacional que é este o momento para o fazer agora quando nos aproximamos dos 50 anos do 25 de abril comemoração que Rui Rio desvalorizou quando nós dizemos que ela não deve ser voltada para o passado, deve ser voltada para o futuro e para discutir o nosso novo modelo de desenvolvimento e é aí que nós podemos escolher como outras sociedades fizeram, da Finlândia à Irlanda à Coreia do Sul, países muito diferentes fizeram um caminho para ter uma maior especialização da sua economia e nesse caminho salários mais altos permitem uma segurança social mais reforçada e aí sim baixar os impostos da família para passar a palavra a Rui Rio também aí queria colocar a questão das prestações sociais o livre propõe alargar o subsídio de desemprego para quem se despeça também salvou a receber taxas deste subsídio e tempo etc ou seja o nosso subsídio de desemprego os subsídios têm que ser aumentados têm que ser alargados aquilo que o Estado social clássico nos diz é tu descontas para a segurança social o teu patrão paga a TSU e em caso de despedimento doença ou morte nós estamos aqui com uma rede de segurança o que o livro diz é nem um recuo de um milímetro sequer neste Estado social clássico mas é preciso ter algo de novo para oferecer a um tempo novo e esse novo é? em certos países como a França por exemplo existem três categorias de exceções mais objetivos que é para passar a palavra três categorias de exceções à regra geral propõe o quê? o que nós propomos é que haja algumas categorias de exceções à regra geral de que o subsídio de desemprego é para quem é despedido e essas categorias de exceção podem ter a ver com um plano sério de estudos para que quem se despede pode ter direito a um subsídio de desemprego quer acabar o mestrado que está pendurado há tanto tempo ou há um casal em que um dos cônjuges recebe uma oferta de emprego no interior do país e nós queremos ajudar a que as famílias possam ir para o interior e o outro precisa de se despedir e precisa de alguns meses isto tal como está previsto em outros países é importante para o nosso país Rui Rio a questão das prestações sociais eu pergunto-lhe se faz sentido aumentar o subsídio de desemprego e por exemplo levar esse subsídio por exemplo a quem decide despedir de uma empresa como defende o LIV ou se pelo contrário devemos rever algumas das prestações sociais tal como estão a ser atribuídas primeiro ponto é-se-me só dizer aquilo que o LIV propõe é um crescimento do salário mínimo nacional até 26 de cerca de 10% ao ano é assim é que dá os valores que pretendem em capitalização composta 14 meses sim a 12 meses não tem que dar 10% o risco da competição com a Espanha ou da concorrência com a Espanha não é o salário mínimo é obviamente o salário médio pronto agora relativamente à sua pergunta em concreto eu acho uma coisa absolutamente surrealista dar um subsídio de desemprego a quem se propõe ele próprio para o desemprego quer dizer eu tenho emprego posso estar a trabalhar mas aborreci-me quero ficar em casa e então despeço-me e aí o LIV se se despede também recebe subsídio de desemprego não subsídio de desemprego não caricaturemos o que eu acabei de descobrir mas foi isto que eu vi no programa foi isso que João Dendo Feria referiu que viu e eu vi também é o subsídio de desemprego também para aqueles que se despedem e não apenas àqueles que são despedidos ponto um e depois uma outra questão que tem que é o rendimento básico e incondicional que é uma outra prestação que os senhores defendem e que é digamos assim todos os portugueses os 10 milhões de portugueses têm logo à partida todos direito a um subsídio e depois em cima disso é que virão os rendimentos de cada um eu acho isto uma coisa absolutamente surrealista quer dizer não consigo entender acho que até o subsídio de desemprego para quem se despede e não quer trabalhar não faz sentido agora faz todo o sentido para quem se vê na situação de desemprego e anda à procura de emprego isso por amor de Deus isso aí é um aspecto civilizacional nosso responder à questão agora aqui levantada não vamos voltar à questão do salário mínimo o Rui Rio teve muito mais tempo para ler o meu programa do que eu para ler o seu porque o seu só foi entregue ontem o do livro está há várias semanas e portanto entenderá que é no quadro de um pacto para o trabalho o rendimento e a proteção social que se devem definir essas modalidades e se acha surrealista a proposta para Portugal acha surrealista o que existe em França em França existe exatamente a mesma categoria de exceções à regra geral que é que o subsídio é para quem é despedido mas em determinadas condições a pessoa está em litígio com o patrão está há alguns dias de saber o resultado de um litígio mas sabe que não tem condições para voltar ao trabalho pode durante alguns dias receber subsídio de desemprego enquanto está à espera de uma decisão judicial uma pessoa foi vítima de violência doméstica sabe que tem que reorganizar a sua vida porque tem que sair de casa é uma condição se a queixa foi feita em tribunal a documentação foi entregue no centro de emprego é outra categoria de exceção isto é avançar para o futuro de um estado social mais flexível mais adaptado às necessidades das pessoas que era aquilo que enfim uma social democracia do século XXI deveria defender e pelos vistos não defende quanto ao rendimento básico e condicional é por aí que tem que responder rapidamente é um debate seríssimo e económico feito hoje em dia testado em alguns países como a Finlândia que existe em certas regiões como o Alasca nós propomos um projeto piloto a ser feito em Portugal como um primeiro teste desta medida em Portugal pode ser uma coisa que seja feita na verdade até com alguns fundos europeus e com custos relativamente como sabem em vários países foi afastado foi afastado porque falhou e noutros continua noutros territórios como o Alasca ou como Macau continua portanto de qualquer forma nós em relação ao rendimento básico e condicional não temos dogmas mas dizemos uma coisa vale a pena experimentar vale a pena experimentar está claro a vossa posição vamos avançar Rui Tavares ia passar a Rui Rio mas quero levantar para aqui uma questão até porque já o disse aqui nesta mesa já o disse várias vezes vem aí as verbas do PRR e tem repetido que o perigo que será ter um governo do PSD e do PS é distribuir estas verbas por causa da opacidade e pelas governações anteriores ou seja alguma suspeição sobre a gestão porque é que há essa suspeição e pergunto-lhe se for o PSD que está aqui sozinho a governar se diminui essa sua preocupação sim de facto nós temos aqui hoje dois votos muito diferentes em cima da mesa um voto no PSD é um voto que nos leva a uma encruzilhada porque na verdade nós não sabemos como é que nem com quem nem de que forma é que o PSD pretende governar e muitas das coisas que estão no seu programa se tiver que governar encostado à extrema direita mesmo que seja só com um apoio tácito vai dar o que deu nos Açores onde eu tenho aqui uma notícia Bolheiro o líder do PSD acomodou-se sem ceder em tudo e diz no fim citação direta encontrou-se uma forma de em vez de cedências em toda a linha acomodar todos para que todos possam cantar vitória e posso-lhe mostrar o comunicado da extrema direita a cantar vitória se governar com a IL e o CDS boa parte social vai para a janela e se governar com o PS nós temos dois riscos um desde logo é que o único entendimento que nós vimos ou o maior entendimento que vimos entre o Rui Rio e o PS nesta legislatura foi para diminuir os debates parlamentares diminuir o grau de escrutínio sobre a governação e depois nós vamos entrar numa legislatura que permita a abertura de um processo de revisão constitucional e se há constante só para terminar se há algo de constante na trajetória de Rui Rio é que desde sempre ele quis uma revisão constitucional é muito assunto são muitos assuntos ok voltaremos Rui Rio resposta sobre isto ou seja a suspeição sobre opacidade e interesses quando PSD e PS passam pelo poder da minha parte eu tenho que responder da minha parte da minha parte sinceramente a preocupação que eu tenho na governação seja o PRR seja outra governação qualquer é que ela seja séria seja correta portanto não sei não sei o que é que é mais respondente não seja o óbvio e é isso e a suspeição ou seja a possibilidade de uma situação idêntica a nível nacional está a falar do apoio do chego ao governo regional aquilo que eu tenho e deixe-me só também dizer eu realmente pugno por uma revisão constitucional que aliás está publicada está apresentada só não entrou na Assembleia da República porque ela foi dissolvida mas há uma coisa que não está na revisão constitucional e que o livro tem que é descriminalizar a ofensa à honra do Presidente da República ou seja para o livre pode-se insultar o Presidente da República de qualquer maneira isso no máximo dá para aí uma indemnização ao Presidente da República não se pode ofender é uma honra de ninguém é um crime que está no código penal exatamente e bem e o Presidente da República é uma figura especial não estamos a falar do atual nem do anterior estamos a falar da figura do Presidente da República é a figura constitucional por amor de Deus está a descriminalizar desculpe-se já é de certa forma uma bandalheira mais bandalheira fica isso aí estou frontalmente contra agora a questão da governabilidade a questão da governabilidade é simples quem foi muito claro foi sempre o PSD o PS e o livre que são de certa forma partidos irmãos aliás viu-se o debate entre o Dr. António Costa e o Dr. Rui Tavares ali uma conversa menos do que no seu com o CBS uma conversa de amigos foi o que eu vi o que só mostra que o Partido Socialista está cada vez mais encostado à esquerda e por isso é que se dá bem com o livre com propostas deste género como ainda agora vimos uma série delas e esmiuçamos aqui um bocadinho agora para nós é claro eu ganhando as eleições a preferência é obviamente dialogar com o CDS e dialogar com a iniciativa liberal mas se esse diálogo não der maioria não der os 116 o resultado eleitoral não der os 116 eu entendo que o Partido Socialista deve democraticamente estar disponível para negociar e viabilizar um governo viabilizar a governabilidade e eu em sentido contrário tenho de ser honesto e fazer a mesma coisa porque em eleições só pode ganhar um não podem ganhar dois bom e acima disto tudo não está o interesse do PSD não está o interesse do PS nem da IL nem do CDS nem do LIVRE acima disto tudo está o interesse nacional e se os partidos não estão abertos ao diálogo aquilo que acontece é que passado seis meses nos primeiros seis meses não pode porque a Constituição não permite passado seis meses estamos outra vez na iminência de eleições é isto que os portugueses querem os portugueses querem que os partidos olhem só para si e depois possamos andar de eleições em eleições ou querem que tenham abertura ao diálogo e respeitem o resultado de eleições Estamos a chegar ao fim do debate Rui Rio como começou vai terminar Rui Tavares pergunto-lhe olhando eu sei que desvaloriza as sondagens a sondagem da Universidade Católica para a RTP independentemente do partido mostra que 52% dos portugueses inquiridos preferem António Costa como primeiro-ministro será melhor primeiro-ministro do que Rui Rio isto quer dizer o quê? o que é que está a correr mal ou o que é que lhe falta fazer para ter mais confiança? não quero dizer nada primeiro as sondagens nós sabemos o que são as sondagens se eu fosse ver pelas sondagens das autárquicas neste momento ia largamente à frente porque o gero que as moedas teve 20 o doutor Fernando ainda tinha 40 e acabou por ganhar quem tinha 20 hoje em dia as sondagens a da RTP à boca das urnas deu a vitória a casa moedas a boca das urnas o problema é quando um mês antes dizem é que ele só tem 20 ele depois tem 30 ou 40 mas a minha pergunta é mas deixa-me dizer vamos lá ver uma coisa numa pergunta desse género é evidente eu não sei se a pergunta está bem se está mal mas há uma coisa que é evidente numa pergunta desse género quem está no cargo há uns anos leva sempre vantagem sobre quem ainda não está no cargo isto é normal é dos livros e portanto eu não me custa acreditar que se mesmo que a sondagem fosse feita por mim poderia dar um resultado desse género mas isso não tem significado particular para o voto quando as pessoas querem o avanço e agora tenho que ouvir Rui Tavares para terminarmos Rui Tavares também uma pergunta sobre governabilidade já disse aqui também várias vezes que António imagino que António Costa será para si o melhor primeiro-ministro que Rui Rio a única coisa que não disse foi e se tiver maioria absoluta deixa de ser um bom primeiro-ministro e passa a ser um perigo para terminar uma coisa que estava a dizer há pouco eu gostava de me respondesse também sim sim e vou responder claro que sim tem um minuto em 2010 em 2010 Rui Rio queria rever a Constituição em 2018 também em 2019 queria revê-la por causa dos magistrados mas omitiu-a do seu programa em 2022 volta por causa do clima eu compreendo quando faz chuva quer rever a Constituição quando faz sol quer rever a Constituição para isso temos a nossa política de criminalização dos edifícios ou de transportes públicos o livro oferece uma vereda para sair da confusão em que estamos essa vereda é este pacto social-ecologista e progressista que pode ser feito com um apoio amplo à esquerda ou pode ser feito a sondagem mais recente da RTP aponta-nos que isso é possível por exemplo com os votos do PAN e do livro e do PS naquilo que seria uma eco-geringonça e evidentemente que oferecendo menos incerteza do que oferece não seria um bom primeiro-ministro era isso que eu lhe perguntava se com maioria absoluta António Costa não, nós não queremos uma maioria absoluta nós achamos que é indesejável para o país tenho que terminar meus senhores muito obrigado a ambos termina aqui mais um debate legislativo às 22 regressamos amanhã RTP3 às 22 horas frente a frente desta vez entre os líderes do Chega e Iniciativa Liberal boa noite bom fim de semana até amanhã Tchau